Vamos dar um pulo lá em Campo Grande, vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN, falar com o nosso correspondente Gerson Wassoff. Hoje, 22 de março, Dia Mundial da Água, houve uma ação, é claro, aí na capital. Bom dia, Gerson, seja bem-vindo. Exatamente, Israel. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Vamos falar, então, sobre a ação importante para a sustentabilidade que teve aqui em Campo Grande. Bom, em celebração a esse Dia Mundial da Água, então, aqui em Campo Grande tem o viveiro, é o viveiro Isaac de Oliveira, ele é mantido pela Águas Guariroba e também pela Concessionária Ambiental MS Pantanal e por lá são produzidas e cultivadas cerca de 50 mil mudas de árvores por ano. Então, eles fazem essa criação ali, todas essas árvores são espalhadas para pontos estratégicos ao redor do Estado, após essa plantação e hoje, em comemoração a esse Dia Mundial da Água, então, eles anunciaram uma ampliação desse espaço. Então, a partir de agora, com essa ampliação, eles vão passar a produzir de 50 mil para 80 mil mudas por ano. É realmente algo muito importante para a nossa sustentabilidade. Criado em 2010, esse projeto, então, ele restaura e preserva as áreas de proteção ambiental dos córregos Guariroba e também do Lajeado aqui em Campo Grande e também, como eu disse, algumas mudas também vão para áreas estratégicas. Durante as queimadas que nós tivemos no Pantanal também, eles também destinaram muitas mudas para o nosso Pantanal e foram plantadas por lá. Não sei se estão nos acompanhando aí também, podem ver algumas imagens. Realmente, a plantação deles é muito grande. Eles têm diversas mudas de diversas espécies. São, pelo menos, 60 espécies diferentes que estão sendo plantadas por ali para quem estiver nos acompanhando. Falando mais um pouquinho sobre isso também, em 14 anos de existência desse viveiro, desse projeto aí, mais de 600 mil mudas foram produzidas e doadas por esse viveiro. Então, agora, só para a gente ter uma noção aí, de acordo com o que eles falaram, com esse aumento, daqui a alguns anos, essa produção pode chegar a mais de um milhão já, um milhão de mudas já produzidas e cultivadas por ele. Para atender a demanda da capital e também do interior do estado, a concessionária, então, as concessionárias ampliaram em 245 metros a área de plantação ali, o que vai, então, proporcionar, como eu disse, uma plantação, uma produção de 50 para 80 mil mudas por ano. A gente continua acompanhando toda essa situação. Eu estive por lá nessa manhã, entrevistei muitas das autoridades e também dos especialistas. Tem um rapaz lá também que eu entrevistei nessa manhã, o nome dele é Nereu Rios, ele é um plantador, um especialista nessa área de mudas e ele mesmo, ele só já plantou mais de um milhão de árvores aqui em Mato Grosso do Sul. Ele contou um pouquinho da história dele, ele disse, por exemplo, que alguns dos parques aqui de Campo Grande, as árvores que estão presentes, muitas delas foi ele que plantou. Então, toda essa história dele, também, todos os detalhes desse viver e da importância dele para a nossa sustentabilidade e para o futuro das nossas águas, porque quando uma árvore é plantada, ela capta a água da chuva e leva, então, para a terra e isso cada vez mais entre os nossos rios aqui de Mato Grosso do Sul. Então, todos esses detalhes, a importância desse projeto para o nosso estado, vocês vão poder conferir em uma matéria que vai ao ar na segunda-feira aqui no Jornal CBN Campo Grande, mas quem quiser mais detalhes hoje, também já está disponível em uma matéria lá no nosso portal, é em CNU e a 7. Zael, volto com você. Meu amigo Gerson, vamos mudar de assunto, mas tudo aí está intercalado aí a sua pauta, que é plantação de árvores. A gente sabe quanto mais árvores muda o clima, a chuva e a água. Só que eu estive acompanhando o CBN Campo Grande e outros canais de comunicação. Que vendaval foi aquele de ontem à tarde aí no estado, principalmente ali nessa região Centro-Sul, começando ali por Dourados até Campo Grande. Chuva de terra, meu amigo, foi isso mesmo? Pois é, Zael, a gente estava aqui no comecinho da tarde, ali por volta das 5 horas, quer dizer, no finalzinho da tarde, ali por volta das 5 horas, e a gente viu, então, o tempo fechando totalmente. Algumas nuvens estavam até mesmo com coloração meio amarronzada ali, num tom meio bege. A gente até pensou que virou uma nova tempestade de areia por aí, mas realmente eram chuvas, então, fechando o tempo para uma chuva que estavam por vir. Eram nuvens fechando o tempo para uma chuva que estavam por vir. A chuva veio mesmo, mais de 15 milímetros aqui, com ventos de 80 km por hora aqui em Campo Grande. Então, realmente foi algo que nos atingiu de surpresa, nós não sabíamos disso, mas nós entrevistamos, inclusive, o Natálio Abrão, que ele é aí da Climatologia do Estado, e ele disse que estão previstas mais ventos e mais chuvas como essa. Então, a gente diz, como diz a letra daquela música, são as águas de março fechando o verão, e essas águas que chegaram ontem aí a gente já está entrando agora em outra estação do ano.